Música Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar dessa vez Pode quebrar, sofrer, cair, descer com torcida de dor Não vou mais me prender, vou ser, fazer o mesmo show Vou bater na portada, virar, receber e pagar Sem ter que me entregar, ninguém tem que me conformar Com o povo, eu quero a paz de viver, sou louco Vai dizer que sou louco, sou não, sou não, não Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar não, dessa vez Não vou nada, eu vou ser paga e quem acaba não só sou eu Saio comprando sem olhar o que essa gente quer viver Encargado, acusado por uma falta que não condiz Eu prefiro morrer, a barulheira se eu der uma e eu perder Não me deixe sem me ouvir, não me faça um próximo desse Depois não adianta a mãe pra dudar É droga pra ninguém resolver Não me deixe sem me ouvir, não me faça um próximo desse Não me faça um troço desses Depois não adianta a mãe pra dudar É droga pra ninguém resolver Me acabando de rir Se eu disser que não ligo e não digo e que fico Só vou aprontar Eu samba direitinho, sou bem verdinho, cê não sabe acompanhar Vou arrancar sua roupa e pôr no meu cabide só pra pendurar Quero ver se você tem atitude Quero ver se você tem atitude se vai me parar Dica de contar vantagem de fazer promessa Quero ver chegar as mentes pra me juntar E fazer sentir mais viva meu terceiro corteal E fazendo chorar Quero ver amiga da minha mulher Pois é, pois é Mas vai lidando em cima de mim Enfim, enfim Lembra pra ser uma tremenda gata Pra piorar minha situação Se fosse mulher feia, tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia, tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração 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 Não pego, não pego, não pego não pego não pego não